Opa! E aí, Biondi? E aí? Muita notícia quente rolando aí, né? Nessa última semana. E, como sempre, a gente, lógico, né, Biondi? A gente traz aqui, vai trazer aqui as novidades. E assim, Biondi, logo de cara, né, essa nova leva aqui de notícias, talvez a mais importante, a mais interessante, talvez a mais quente, seja a seguinte, né, Biondi? Veja só, a Sony, ela acaba de anunciar, assim, quando eu falo acaba, né, anunciou aqui na data de hoje que a gente tá gravando. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas assim, a Sony acabou de anunciar aí, Biondi, que comprou mais um estúdio, que é o Savage Game Studios. Assim, de cara, né, Biondi? Logo assim, de cara, esse nome Savage Game Studios, assim, não deve ser, ninguém aí deve reconhecer. Pelo menos eu não reconhecia, né, porque assim, não é um estúdio responsável por nenhum grande jogo, né, aquele jogo que você olha assim, pô, né, ó, que maravilha, né, grande aquisição da Sony. Só que, uma curiosidade aqui, Biondi, esse estúdio é responsável por jogos mobile. É isso mesmo, meu amigo, a Sony foi lá e comprou um estúdio que é puramente focado em jogos mobile. A gente sabe, né, que a Microsoft aí, quando comprou a Activision, né, lógico, tá tudo naquele processo ali de ser finalizado, mas junto com os estúdios da Activision, vem lá o estúdio lá do Candy Crush, né, que me fugiu o nome agora. Ou seja, a Microsoft entrou com tudo aí na área mobile. E agora, a Sony, né, Biondi, pelo que parece aqui, não quer ficar atrás. Foi lá, adquiriu um estúdio também. Mas assim, o que que significa isso, Biondi? O que que significa isso? Será que a gente vai começar a ver novos jogos sendo feitos aí para o mobile? Ou jogos já existentes vão ser feitos portes para o mobile? Ou será, uma outra ideia aqui, não sei. Talvez a Sony vai investir também na questão da nuvem? Levar os jogos dela através da nuvem para o mobile? Assim, muitas dúvidas, né, Biondi? O que que você me fala aí? O que que você acha disso daí? E também a seguinte pergunta. Acha que é interessante? A Sony acertou em comprar um estúdio e focar nessa área mobile? Eu acho que essa aquisição está alinhada com as últimas declarações que a Sony e o Jim Ryan tal vêm falando sobre como eles estão, né, meio que mudando o foco deles para jogos de serviço, né. Eles compraram a Band por uma fortuna, justamente por isso. Agora eles compraram também esse estúdio Savage Games. E todo mundo sabe que não existe nada que combine mais do que jogos de serviço com jogos mobile, né. Aquela coisa super normal com jogos. Eu acho que, tipo, uns 90% dos jogos mobile é assim, né. Você tem o jogo de graça, né, entre aspas, você precisa ficar pagando para conseguir crédito, não sei do que. Conseguir progredir, não sei para onde, enfim. E não teve uma treta aí, Bjorn, de uns meses atrás? Quer dizer, uns meses atrás não, né. Lá quando a Sony comprou a Band, que ela anunciou, falou que queria até, se não me engano, 2025, lançar 10 jogos como serviço. Começa a ficar mais claro aqui a coisa agora, hein. Sim, cara. Todo esse movimento que a Sony está fazendo aí, junto com esse estúdio aí, para mim está bem claro que eles realmente, assim, eles estão... Eles falaram que vão fazer isso e eles já estão se movimentando para esse lado, né. A compra da Bungie foi o primeiro passo e agora esse segundo passo aí, para mim, com a compra da Savage Studios, faz sentido. Sem contar que, porra, mano, a gente fala, fala, fala de jogo mobile, eu acho... Eu detesto jogar em celular, eu detesto esses jogos de celular, na maioria das vezes. Sai uma pérola aqui ou outra, de vez em quando, mas na grande maioria eu acho que são jogos bem descartáveis. Mas uma coisa é fato, essas porra desse jogo fazem uma grana absurda. Olha aí o Diablo Imortal para não mentir, né. O jogo está fazendo fortuna para Blizzard. É aquilo que a gente sempre fala, né, Biond? É assim, a gente, né, assim, você, né, que está escutando aqui o Megapunch, está escutando essa notícia aqui, você provavelmente é gamer assim como eu e Biond, né. E aí, né, Biond, a gente tem aquela mentalidade, né, que inclusive o fã boiola da Sony tem mais do que todo mundo nessa mentalidade. Ah, videogames são os exclusivos da Sony, né. Ah, é o que sustenta a indústria. A gente sabe, né, Biond, eu e você, né, a gente já vem falando isso aqui, a gente já fala isso aqui praticamente desde a criação do canal, de que, na verdade, não, é muito pelo contrário, né, aquele fã boiola, né, que só joga jogo exclusivo da Sony, esse cara é 1% da população, né, Biond? A grande maioria do pessoal que gasta com games, ou seja, aquele pessoal que vai gerar o lucro para as empresas, é aquele casulzão, né, Biond? É realmente o cara que joga ali Candy Crush, Diablo Immortal, esse tipo de jogo, né. É, cara, são os games que realmente fazem grana, né, existe aquela zoeira, né, de que é o sonista que sustenta a indústria, mas, na verdade, quem sustenta a indústria é o cara que joga no celular e paga absurdo de microtransação para comprar isso, comprar aquilo, de joguinho que joga no celular, é isso daí que sustenta a indústria de verdade. E os multiplataformas, óbvio, né, não precisa nem dizer o quanto que, por exemplo, o Call of Duty é importante, tendo em vista que a Sony está morrendo de medo de perder ele, né. Então, assim, é fato. O que realmente faz grana na indústria não são os exclusivos, são os multiplataformas e essas cacetas de jogos mobile que eu detesto. Então, cara, para mim está tudo, assim, se alinhando, realmente. A Sony está realmente caminhando para esse caminho aí de fazer jogos live service, né. E, provavelmente, muitos deles vão ser, inclusive, focados em mobile. O que eu acho que não chega a ser todo ruim. Eu acho que seria interessante a Sony lançar uns jogos, não só umas franquias dela no celular, mas, assim, bons jogos, né. Não sei se a gente pode esperar isso, tendo em vista o foco em jogos live service, mas a Sony tem um bom histórico com jogos. A gente sabe muito bem que os exclusivos da Sony costumam ser jogos muito bons. Extremamente bem otimizados, tecnicamente impressionantes até. Então, não sei, vamos ver. Pode ser que a gente acabe tendo uma surpresa agradável aí com algumas franquias da Sony indo para a mobile, com jogos exclusivos para celular, mas que não sejam essas porcarias que a gente vê em celular, geralmente. Sejam, geralmente, jogos interessantes de franquias dela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho